Olhe para o telhado, embaixo da chuva constante, passando por lama, rio e mato, no frio cortante ou no calor escaldante. Olhe para o telhado, lá está o antenista, um solucionador de problemas silencioso, que instala e ajusta antenas como profissão, um trabalho mais que valioso, que conecta toda a gente com o conhecimento, a cultura e a diversão. Olhe para o telhado e veja alguém capaz de encher os lares de familiares e amigos, um condutor de pontes unindo cataponto desse Brasilzão, onde tenha problemas de imagem, recepção ou ruídos. Lá vai estar um profissional sempre pronto para atender, com muita técnica e dedicação. Olhe para o telhado, esse trabalhador merece sua admiração. Respeite a camisa que ele suou, subindo, descendo, testando e ajustando com precisão. Pare um pouco e pense o quanto sua vida mudou depois que ele chegou. Olhe para o telhado, lá você vai ver antenas pequenas, aparelhos que com o nome Vivenses estão identificados, mas na verdade são a representação de cada um desses profissionais raros e dedicados que nessa anteninha estão eternizados. para os antenistas dos amigos da Vivenses, que graças a vocês é a líder em instalação da nova parabólica digital.